Ainda não. E aí galera, boa tarde Luiz Boraschi direto da Monte Castelo. E isso aí, na quarta rodada do Brasileirão 2021, para mitar nessa rodada, para acabar com qualquer negativa. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, o rapaz arrebenta no Cartola, lá na Jaguarinha Americana, né Pedrinho? É isso aí. Tá arrebentando, Pedrinho? Estamos arrebentando. Ainda? Ainda? Qual foi a sua pontuação máxima? 79. Ô Pedrinho, 79? É. Você joga muito, hein? Tá jogando. Tá jogando? Tá jogando. Vamos chamar nosso querido e nosso expert em Cartola, Márcio Coelho. Boa tarde, Márcio. Boa tarde Luiz, boa tarde aí ao Pedrinho, convidado especial hoje aí, né, falar de Cartola. Vamos lá. Mais um dia, né? Infelizmente, a última rodada não foi muito favorável para o meu lado. Não, Márcio? Não, não foi. Foi a pior até agora. O capitão seu que você deu... Você afundou o time aqui, né, Márcio? Que você é o capitão, né? Ah, o capitão sim, mas também deu uma dica boa. Foi uma boa e uma ruim. Uma boa e uma ruim? Agora vamos lá com o nosso querido William Turtera, direto do seu condomínio lá no IP Pau Brasil e Americana. Fala aí, Turtera. Beleza, Luiz. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, convidado. Hoje eu estou nos estúdios de trabalho. Hoje eu estou nos estúdios B. Você parece o Július. Quantos trabalhos você tem, meu querido? Três trabalhos. Você é radialista, gogoboy e dançarino? Não, eu sou radialista, promotor de jogos e... Gogoboy, se apertar um secolta. Gogoboy com esse corpo aqui, cara, não brinca não. Ah, vou falar para você. Eu estou sabendo que você está fazendo sucesso aí nas festas GLS, BTS, B, I, Y, Z, rapaz. Se pagasse bem, a gente fazia, né? Tocando na pista. Isso é DJ, você toca na pista. Isso sim. Ah, então tá bom. Galera, hoje, nessa quarta-feira... Marcião, vamos direto para a rodada hoje, Marcião? Vamos. Vamos lá. Então vamos lá. Qual que é o primeiro jogo? Eu estou entrando aqui... São Paulo. São Paulo e Chapecoense. São Paulo e Chapecoense no Morumbi. Quem ganha, Pedrinho? Empata. Empata? Olha só, hein? Você concorda, Marcião, com o Pedrinho? Não, 3x0 para o São Paulo, sem ameaça. 3x0? 3x0. E você, William Turca? Luciano? E você, Turca? Eu acho que dá São Paulo com facilidade. Eu também acho que dá São Paulo, porque a Chapecoense, olha, vai ter que ralar muito para conseguir um empate no Morumbi, hein? Próximo jogo, Marcio? É, às 7 horas também, Internacional e Atlético Mineiro, né? Um bom jogo lá no Beira Rio. Um jogaço, né? Isso que é a rodada, eu acho isso, hein? Ah, é? É um jogaço. Pedrinho, quem ganha? Atlético. Atlético? Turtera? Eu acho que dá Inter, cara. Inter. Marcio Coelho? Inter também. Inter também, eu acho que dá Internacional. Agora vamos lá para o jogo que a Rádio Brasil vai transmitir hoje, Marcio. Você sabe qual que é? Sim, na Neoquímica Arena, às 8h30, Corinthians e Bragantino, né? Agora eu vou pegar um palpite imparcial. Quem ganha, Pedrinho? Vai empatar. Vai empatar? Vai empatar. O corinthiano vem a boca, rapaz. Vai empatar. Não estou botando. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Onde é Turtera? Corinthians. Ah, aquela é corinthiano de carteirinha. Beleza. Marcio, 1x0 para o Bragantino, viu? O gol do Ítalo? Eu acho que vai ser do Elinho. Do Elinho? Eu vi que é colocado para o Aldinho, mas ele não vai jogar, né? E lembrando que esse jogo é o jogo que a Rádio Brasil transmite hoje com o Júlio Vitorino, com a Lina e Silveiro, com o ícone Rubens Cunha e na técnica hoje está o André Gripe, grande amigo do Ilha Turtera. É gripe ou gripa? É cachaça. Cachaça? Estou brincando. Continuando a rodada, Marcião. Também hoje às 9h30 no Alfredo Giacone, Juventude e Palmeiras. Rapaz, quem ganha, Pedrinho? Palmeiras? Eu acho que é o Palmeiras. Palmeiras? Olha lá, o Politeira gostava do Palmeiras. Quem ganha, Marcio? Vai ser um jogo difícil, mas o Palmeiras ganha. O Ilha Turtera? Palmeiras? Rapaz, está cheio de palmeirinhas. Você fala, tá com o time do 6, gente. Vai dar Palmeiras. 2x0. Continuando a rodada, Marcião. Aí na quinta-feira, às 16h, né? Isso, em Minas Gerais, América e Cuiabá. América e Cuiabá. O América que perdeu o Lisca doido. Perdeu o Lisca doido, hein? Rapaz. Os vestiários, teve uma confusão entre ele e o atacante, que é o Leandro Carvalho, se eu não estiver enganado, do América. Ele até foi ameaçado de ser devolvido ao Ceará, né? Ele está emprestado para o América. Verdade. Então, é o jogo das confusões. Cuiabá e América é o jogo das confusões nos bastidores. Eu vou de América. E você, Turtera? Cara, eu acho que dá América também. E você, Pedrinho? América também. Também? Também. Quem faz o gol, Pedrinho? Ademir. Ademir. Ele vai dar Cuiabá, viu? Vai dar Cuiabá. Vai dar Cuiabá? Aí você fala que o gol vai ser do Elton. Do Elton, não. Já não. Eu acho que vai ser do... Oremir, pode ser. Opa, pode ser o PP? O PP ainda não se encontrou muito ali no jogo, não. Ainda não? Para lá, para cá, mas ainda não se encontrou. Beleza. O próximo jogo da rodada é de quem, Márcio? Na quinta-feira, ainda às 4 horas, no Castelão, Ceará e Bahia. Ceará e Bahia. Da Copa do Nordeste, final da Copa do Nordeste, né? É, redução, né? E os clubes do Norte e Nordeste estão vindo forte, né, Márcio? Então, é só a maioria, né? Na Copa do Brasil. É, rapaz. E o líder do Campeonato Brasileiro é um time do Nordeste. Fortaleza, né? Fortaleza. E quem leva, Márcio? Ceará. Ceará? O Ilha Turca. Ô, Luiz, interessante esse jogo para mim, porque vai ser um jogo ou para arrebentar ou para cair, porque eu estou com dois jogadores que estão em dúvida. Eu estou com dois jogadores do Bahia. Do Bahia? É. Mas e o banco de reservas? Você colocou uma reserva bacana lá? Isso, exatamente. Aí eu fortaleci na reserva. O problema da dúvida é, na última rodada, o Rafael Bevega era dúvida. Era dúvida. Eu tirei ele. Não tiramos do time do Cartoleiros e ele jogou e fez o gol. Então, a dúvida é complicada, viu? Eu tinha escalado o Claudinho e o Claudinho deu que não vai jogar, né? Então. E o Claudinho só joga bem contra time grande, né? E o Corinthians é um time grande. Em decadência, mas é um time grande. Entendo. Ainda mais contra o clube, né? Que revelou ele, praticamente. Deu de graça, né? Deu de graça. Pelo amor de Deus, hein? Pedrinho, quem ganha esse jogo? Bahia. O gol do Gilberto. Gilberto? Olha lá, bora Bahia, porreta, meu povo. O Gilberto é uma das dúvidas. Uma das dúvidas. Próximo jogo, Marcião. Ainda na quinta, às 19h, na Ilha do Retiro, Esporte e Grêmio. Jogo duro, hein? Duro mesmo, né? Porque o Grêmio tá na madraga. Dá esporte. Dá esporte, viu? E você, William Turcora? Cara, eu acho que dá o Grêmio. E eu tô indo de Grêmio. E você, Pedrinho? Eu vou de Grêmio também. Você vai de Grêmio? Eu vou de Grêmio também. Ô, Pedrinho. Gosto de Jeromel. Jeromel? Jeromel. Turcora tá perguntando aqui pra mim se as roscas que você faz é boa. Ah, geralmente não. Ô, Pedrinho, você tem a padaria lá no Jabari. Vou lá saber qual que é a sua, né? Não, os doces, os pães doces, você faz as bocas doces. Maravilhosa. Maravilhosa. É, o William é um apreciador de roscas, né, Turcora? Não é muito minha praia, não. Você não gosta de pão doce, Turcora? Não gosto de doce, cara. Odeio doce. Eu só como salgado. Mas nem os doces que a senhora, sua esposa, faz? Não, não gosto de doce. Ah, e você, Marcião, você gosta de doce ou salgado? Eu tô diabético, cara. Nem posso gostar de doce. Não? Ô, Mar... Ô, Pedrinho, ninguém quer... Não, ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar? Tem salgado. Tem salgado? Tem salgado, é verdade. Rapaz, ô, Marcião, você sabe o que a gente mais sente falta só eu aqui no estúdio? Hã? Sabe o que faz mais falta você aqui no estúdio? Hã? Você sabe, Turcora? A fome dele? Ah, as coxinhas que a gente recebia antes, quando ele tava aqui. O Josué sempre pergunta pra mim, ô, Marcião, você não vai voltar? Marcião, você não vai voltar? Você entendeu? Engraçado que eu nunca vi esse salgado, né? Você nunca viu esse salgado? Sei lá, eu ganho de ser cínico, rapaz. Eu tenho que ser do que você tá falando. Então tá bom, galera. Vamos garantir o seu noivado, né? Próximo jogo é da rodada. Na quinta-feira, às 19h, Fluminense e Santos. Outro belo jogo, vitória do Fluminense. Já vamos falar aqui que... 2x0 do Fluminense, viu? Nossa, e aí, Turcora, concorda? Não, acho que o Santos vai começar a dar a volta por cima. Vai já ganhar do Fluminense uns 2x0, 3x0. Vai ser um jogo bonito. O Diniz comandando? 3x0? Já chegaram a ver o vídeo do Diniz brigando... 3x0? Já chegaram a ver o vídeo do Diniz brigando com o Camacho? Né? Com a Daldats? Não? Não, agora ele tem que falar, né, o Camacho, né? Hã? O Camacho foi pro Santos também, né? Foi pro Santos, não tá? Mas por isso mesmo. O Mano Braudo, do Racionais MC, soltou um Twitter lá na internet, revoltado com a contratação. Um monte de torcedor do Santos tá revoltado, né? Cara, eu gosto do jogo do Camacho, ele só não tá numa boa fase. Sinceridade, eu gosto. Faz tempo, né? Ele já jogou bem no Dax e no Atlético do Paraná, né? Né? Só nos dois. Foi tarde. Quem foi, Pedrinho? Foi tarde. Quem foi tarde? Camacho. Camacho? Foi. Quem ganha o jogo? O Fluminense. O Fluminense? E quem faz o gol? É... Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira, um excelente meia em Pedrinho. E quem mais joga, meu nobre Márcio, na quinta-feira ainda, às 19h? Lá no Antônio Ascioli tem um... Como vamos dizer aí, né? A gente vai esperar um grande jogo da rodada, né? E seria o jogo... Fortaleza. Isso, seria o jogo de 100%, né? Os dois times estão com 100%, né? Fortaleza, três jogos, três vitórias, né? E o Atlético de Goiás, dois jogos e duas vitórias. Eu acho que esse jogo aí pode se vir aí, é o primeiro tropeço do Fortaleza, viu? Acho que o Atlético Goianiense ou empata ou vence esse jogo. Mas o Fortaleza não sai com a vitória, não. Não sai com a vitória? E aí, William Turtera, você concorda? Fortaleza. Concordou nada, né, Turtera? Pedrinho? Ah, não. O Atlético ganha. O Atlético ganha? A preferência é o do Natan. Natanael. Lateral? Lateral. Que beleza, hein? Eu acho que o Atlético de Goiás. E temos um jogo adiado, né, Márcio? Isso, o Atlético Paranaense e Flamengo, né? Que seria na Arena da Baixada, foi adiado aí pro dia 8 de julho. Nossa, o Flamengo lá na frente vai ter uma maratona de jogos, se ele continuar na Copa do Brasil, continuar na Libertadores, vai fazer igual o Palmeiras, jogar dia 100 de ano. Por que desses adiamentos dos jogos do Flamengo? Eu até não entendi. Força política. É uma coisa que é meio complicado de entender, né? Essa proximidade que o Flamengo tem com a federação, de conseguir as coisas, é impressionante. Impressionante, né? É força, né? Fazer o quê? Faz parte. Galera, lembrando que o vencedor de cada rodada ganha uma linda caneca da Rádio Brasil. E essa semana você sabe quem ganhou, Márcio? Opa, sei sim. Acabei de mandar pra você aí o nosso amigo Paulinho, BKS. Foi o vencedor com 90 pontos, né? Fez 90,54, se não me engano. Rapaz, ninguém bateu 100 pontos na Liga da Rádio ainda, né? Difícil, né? Começo de campeonato tá bem complicado, né? E a gente tamo com 488 participantes. Exatamente. A Liga tá com uma boa participação, né? É, né? E pra quem quer se inscrever e participar da Liga, é só entrar lá. Liga Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Correto, William Turcara? Correto. Tem algum contato aí pra galera que ganhou a caneca entrar pra retirar a premiação? Olha, até o final dessa edição a gente vem passando aí. A minha colinha do telefone sumiu. Sumiu. O Pedrinho catou a minha cola. Sumiu com a minha cola aqui, rapaz. Eu vou falar pra você. Ô, Marcião, me informaram pra mim que hoje você tá meio acelerado, que você começa um projeto novo hoje, né? Ah, eu já iniciei, né? Eu estudo Educação Física e eu tô começando aí um estágio observatório com uma escolinha de futebol, que é a minha vontade, né? Tá atuando também, como treinador de categoria de base. E aí depois a gente vai vendo se chega mais longe. Aí sim, meus parabéns. Só vamos mandar uma acelerada. Ô, produção, vamos pra escalar o time hoje? Ô, Luiz. Oi. Não é a gente, tá? Não é estamos, tá bom? Ô, desculpa aí. É que hoje eu tô com o Pedrinho, que é o cara que amonta os times. É que você já viu como que fica, né? Eu lembro o dia que ele mandou um áudio lá pra gente, né? Pra dar essa coordenada, né, Turtera? Entrou um enxerido quase agora aí também, que eu nem sei quem é, mas tá valendo. Ah, deve ser amigo do Luiz Borasco, né? Acabou de entrar na tela aí, mas já sumiu. Já sumiu? Vou mandar umas lembranças pra você, William Turtera. As pessoas aí que procuram eu, mandam mensagem. É porque eu sou seu amigo, eu não trago as mensagens ao vivo aqui. O meu querido Ken, vamos começar por você, Turtera. Quem é o goleiro da rodada do nosso time da Cartoleiros no Brasil? Com 3.94 cartoletas, Jailson, do Palmeiras. Rapaz, você tá fã da Sociedade Esportiva Palmeiras essa semana mesmo, hein? Não, na verdade, eu tô numa disputa com dois amigos. E no ano passado eu levei prejuízo e esse ano eu vou mostrar a eles como que funciona o negócio. Mas parece que cedo você tá ganhando dos seus amigos, né? Ah, ganhei duas até agora. Olha, tá. Três ganhou duas, tá muito bem, né? Ah, tá ótimo. Tá com 66%, aí aproveita. Tá bom. Ô, Pedrinho, no seu esquema tático, como que você joga, o Caetola? É o 4-3-3. 4-3-3? É. Ah, com dois laterais? Dois zagueiros. Três meia. Três meia e três atacantes. E quem é seu lateral, Pedrinho, nessa rodada? É o Nathanael. Nathanael? Do Atlético Goianês. Já pegou um jogador cara, hein? Quer afundar. É, é, é. É, é. Vai meter, né? Esse time é nosso time da cartoleira. Vamos ver se vai mesmo, Pedrinho. Não é gastando assim, não, viu? Você quer gastar que não é seu? Tem que ter, né? Tem que ter, né? Vamos continuar. Ah, meu querido William Turtera. Não, agora é o Coelho, né? Vai lá, Márcio. Tá me excluindo aí? É. Vou com o melhor lateral esquerdo do mundo, hein? Egídio. Fluminense. Egídio. Mas também tá gastando, hein, galera? Ah, tá mais ou menos, viu? Tá. O bom, vai ser o cara da assistência do jogo, né? Então, beleza. Então eu vou pro zagueiro que vai valorizar nessa rodada. Você que tá dizendo valorizar seu time. Bruno Alves, do São Paulo. Ele foi péssimo semana passada. Péssimo. É um jogo pra ele valorizar. Realmente foi péssimo. Foi péssimo. É, é fácil. Já era. É que fez muito gol no 4 de julho, né? Aí esqueceu que você fazia gol no brasileiro também. Ele já jogou, mas tá fazendo no 4 de julho. Turtera. Seu zagueiro, meu querido. Cara, eu vou com ele. Ele não foi bem ainda nessa rodada. Zagueiro do Grêmio, Pedro Jeromel. Turtera, não me corrigindo. Ele não foi bem ainda nessa rodada. Quer dizer, nesse campeonato, né? Não quero te corrigir, né? Mas já que você corrigindo já, né, Marcio? Aproveitando, né? Ele não foi bem ainda no campeonato. E agora ele vai ser bem atazanado ali. Vai trabalhar bastante. Porque o esporte é um time rápido, né, Marcio? Mesmo jogando fora de casa. Com certeza. É mais trabalho ainda. Mais difícil ainda pra ele segurar as pontas lá. O André vai fazer gol, filho. Vai ver. O André balada? Que não quer mais ser chamado de André balada. Ele ficou bravo. O Thiago Neves balada. Tá, tá. Os tiozinhos lá, tudo baladeiro. Pedrinho, seu meia. Rafael, velho. Esse rapaz gosta de gastar, hein, filho. O time dele vai ficar 200. Tem guia. Que tipo que você torce, Pedrinho? Eu sou corinthiano, mas o momento é o que tá tendo. É o que tá tendo. Eu vou estar no Palmeiras. É o que te dá alegria. Não. Você é jogador do Palmeiras, né, se você for analisar. É, um dos melhores jogadores do Palmeiras, né? Mas aquela bola dava pro Cássio pegar, não dava, não? Ah, dava. Dava, né? Márcio Coelho, seu meia. Vamos lá, então. Pensando um pouquinho em valorização, uma das opções pra mim é o Rodrigo Nestor, do São Paulo. Rodrigo Nestor, do São Paulo. Você acha que o São Paulo vai ter facilidade hoje? Facilidade, facilidade não. Vai ser uns 3x0, mas não vai ser fácil. Nossa! É, Portugal ontem ganhou de 3x0 fazendo o primeiro gol aos 39 do segundo tempo, né? Vai ser bem assim. Vai ter aquele sofrimento comum, né? Que já tem no São Paulo ali. E depois consegue a vitória. Então, beleza. O Teixeira, que é outra opção, mas o Nestor tá mais barato, né? Mais barato, né? Eu vou de Jorginho do Ceará. No meia. Jorginho do Ceará. Jorginho do Ceará. Achou? Agora vamos chamar o... Hoje a gente tem um convidado especial lá de Alphaville, Baleleirinho, Grande Leco. Ele mandou mensagem assim, eu quero escalar o cara que vai imitar. O cara que vai fazer dois gols. Manda aí, Leco. Quem é o cara? O Turter, a Márcio, o Carlinhos. Tô aqui pra dizer que o atacante da rodada vai ser o Luciano. Ele vai marcar dois gols, fora as assistências, hein? Eu e o Luiz como bons corintianos. Dessa vez a gente vai torcer pro São Paulo. Parabéns pelo programa, galera. Abraço. Rapaz. E o Leco, ele é corintiano. O Leco tá igual o Pedrinho. Corintiano torcendo pro Palmeiras. É que lá é um corintiano torcendo pro São Paulo. Olha a fase no Corinthians, rapaz. Pedrinho, ó. Você é o atacante. Eu ia falar o Luciano e ele falou o Luciano, né? Isso. Mas a gente tem tempo, viu, Pedrinho? Não precisa ficar nervoso, não. Não, jamais. Não é vai de rua. Não é vai de rua. O Pedrinho. Olha lá. O Turter já tá falando de quem, Pedrinho? Oi. Você unta a forma? Não. Tem que untar. Tem que untar. Cara, eu tô brincando. Vai lá, Luiz. Não, é Pedrinho. O dinheiro escalou o Hulk. Já acabou o dinheiro do time, Jelton. Não, mas ele acha que é só ele. Eu falei o Hulk. Você viu o time dele? Ele chegou aqui, ele escalou três jogadores com 58 contas. Metade do nosso time. É que o meu... Tá sobrando. Tá sobrando? Tá sobrando. Rapaz, então, impressa pra gente. Deu ainda, né? Falta um atacante e o treinador agora. Só 12. Vou colocar aqui, meu. Vamos lá, Márcio. Coelho? Põe o Pablo. Márcio, escolha um atacante. A minha opção é cara. Deixa eu olhar aí agora a lista, Gerson. Vamos lá. Ah, tem o Pablo que é baratinho. O Pablo, será? Mas ele já fez o Red Trick esses dias. Mais 15 anos pra ele fazer de novo. É, e o outro, né? 4 de julho, né? Põe o Galhardo. Põe o Galhardo. Põe o Galhardo. Cara, eu... Será? Vamos lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou colocar o Thiago Galhardo. Pode Galhardo? Pode Galhardo. Aí sim. Turta, então sobrou 5 cartoletas.92 pra você escolher o nosso técnico. A gente tem que agradecer ao Pedrinho. Peraí que a gente monta o time, sobra 20, 23. O post quase que não deu. Mas vai descer ao Pedrinho aqui, gastador. É, o homem que gosta de gastar. É, vamos gastar, né? O que não é dele é fácil gastar, rapaz. Vamos gastar. Silvinho. Silvinho? Meu Deus, amado. Por favor, por favor. Silvinho é meio 13, rapaz. Você vai ver só. É 6.70. O... O Coríntia vai nem ganhar no Bragantino. Você falou que não vai ganhar. Você tá... Mudei de ideia. Mudei de ideia. Você não quer fazer 6. Mudei de ideia. O convidado falou que o Coríntia não ganha. Ele foi treinado e vai fazer 6.7. Eu não sei o que ele fez matemática. Mudei de ideia. Pelo amor de Deus. William, quem é o capitão desse time? O capitão? Eu que votei a saudar você de escolher o capitão. É, porque o Márcio não teve jeito na última semana. Eu peguei a última vez. O Márcio ficou menos 5,80 o nosso capitão na rodada. David me decepcionou. Ó, galera. Eu vou ser bem... Bem justo na minha escolha. Eu poderia pôr o Galhardo, mas o Hulk seria bacana de capitão nessa rodada. O Hulk? Beleza. Então vamos de Hulk, produção. Meu imobri joso é. Tem o Atlético Mineiro, né? Tem os atacantes de cada lado. É, vai ser um jogo, como diz o William, de gols. Gols. Oi. O Hulk tem um bumbunzão, né? Bumbunzão. Eu sei lá. Olha a conversa do seu William Turtera, às 14h45. O Márcio, salve, salve, salve isso aí, Marcião. Você que é bom te salvar. Salve, salve isso aí. Pelo amor de Deus. Toma o banco de reserva. Pedrinho, quem vai ser o nosso arqueiro reserva, em caso que o Jair Uso não possa jogar? É o Walter mesmo, né? Walter? É o Walter. Walter do Cuiabá, com saudade, Pedrinho do Walter. Melhor que o Cássio, tá? Melhor que o Cássio. Eita, nós, hein? Márcio Coelho, na lateral. Quem vai ficar ali esperando a opção? Felipe Jonathan dos... Não, calma aí. Guga. 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 Que tá pré-convocado pra seleção olímpica, né? Sim. Ah, mas essa pré-convocação também tem até o Alisson do Santos, rapaz. Tá pedindo pra... Com o Felipe Melo. Deve, né? Com o Felipe Melo aqui lá. William Turtera. Quem vai ficar lá de xerifão, no banco de suprência? Ah, cara. Banco de suprência, pra mim, é no... Pode ser o... Sobe um pouco a tela aí, pra nós ver. Isso. Ah, pode ser o Gabriel, né? Do Atlético. Gabriel? É o zagueiro, né? Isso. É que a gente colocou os atacantes do Inter, né? Esse é o Gabriel. Você escolheu o Galeardo, que é por... Consistência também. Não, mas porque esse jogo é uma sorte, cara. Coloca o Beneveno. Esse ano eu não vou contar com reserva. Os meus reserva, eu tô fazendo uma sacada diferente. Poderia colocar o Kraus, o Ceará. Não. Se eu tô colocando... Os meus reserva, eu tô colocando um que vai jogar contra um outro que tá no meu time. Por quê? Ou revira a volta tudo, ou não pontula, ou rebenta. Não entendi nada. Você não conseguiu entender? Não, cara. Ai, meu Deus. Vamos lá pro nosso meio de reserva. Vamos ver o que a gente tem de opção aí. Pelos preços que não é tanto da ganha. Juninho, Guamérica, Mineiro. Juninho, ao meu meia, na reserva. Pedrinho, vamos ver agora. Você vai escolher um atacante com pouco dinheiro pra ficar no banco, Pedrinho. Porque gastar é com você, né? Jogar na bicicleta, não sei se você é donatão. Aí vai de Pabllo. Pabllo? É. Qual é a música, Pedrinho? Hã? Não sei. Você não sabe, Pedrinho? Pedrinho vai de Pabllo. Vamos passar o nosso time, ó. Marcelo, hoje... Hã? O que é o top? Também com o dinheiro que o Pedrinho gastou. Ô, Pedrinho, na próxima semana você pode mandar uns doces pra gente experimentar, uns salgados. A gente manda. Manda mesmo? Manda. Ó, o Josué já tá falando assim, ó. Pra ele também. Sérgio Luiz, Rodrigo Estoleda. Todo mundo agora tá pedindo aqui no ponto, Pedrinho? Vai ter que fazer uma bandeja lá. Uma bandeja de quindim, brigadeiro, espirra. O que foi, José? Ah, o José gosta de mini pizza. Mini pizza. E é mini hambúrguer, ele falou. Vai dar um trabalho, mas tá bom. Tá bom? Então, beleza. Vamos pôr o time na tela. Oi? Tem dois comentários aqui, ó, do pessoal chegando no Face. O Leandro Martins Cesar mandando um alô. E o Beto Bento falando assim, ó. Dois a um Corinthians hoje. Júlio Victorino falando que a gente é fera demais. Estamos arrebentando. Júlio Victorino tá querendo alguma premiação nossa aí. O que, hein, Júlio Victorino? Ele falou que tudo que os paulistas hoje vencem. Da capital. Da capital. Isso. Só é Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Santos não é da capital e o Red Bull é do interior. É, a vontade do Corinthians ganhar é a vontade dele, né? Faz tempo que ele tá com essa vontade. Hoje eu vou acompanhar ele. Eu tô acompanhando, rapaz. E cada dia ele tá narrando o melhor, com mais entusiasmo, lá no lance, no olho a olho. Olha, tá de parabéns o Júlio, viu? Narrando muito. Ordinário. Comemorou a vitória do CRB contra o Palmeiras. Ficou até o ar. Tô de olho no seu, viu, senhor Júlio Victorino? Tô de olho no senhor, viu? Põe o time na tela aí, Josué. Vamos lá. Você consegue ler lá? Pedrinho. Pouquinho. Vamos lá, Pedrinho. Quem que é o goleiro do nosso time? Jair. Lateral, Natanael. Outro lateral, Pedrinho. É o Egito. Zagueiro, Bruno Alves. Jeromel. Rafael Veiga. Você consegue juntar as letrinhas, Pedrinho? Jair. Ele empurrando, sabe lá. Não, não, não. Só é o Márcio que colocou ele. O puritiano tem uma dificuldade pra ler ali um pouco, rapaz. Depois do Jorginho é quem? Aí é o Luciano. Hulk? E o Galhardo. Isso aí. E o nosso treinador, quem é, Pedrinho? Silvinho. Silvinho. Você falou que vai fazer quantos pontos, Silvinho? 6.29. Eu vou anotar aqui. Márcio, o time que a gente, como diz meu amigo Pedrinho. Fala, montou, Pedrinho. Montou. Quanto vai fazer o seu time, Márcio? O meu time ou da rádio? O seu time. Ah, o meu time vai fazer uns 80 pontos hoje. E o da rádio? Vai fazer 60. Nossa, Márcio. Você não botou fé no convidado? É porque tem uns jogos aí que eu acredito, né? Foi dar uma resenviravolta. E o Tôrto? Quanto vai ser o time? O meu vai fazer 92. E o da rádio, Tôrto? O da rádio vai fazer 91. Olha, tá bem parecido, hein, Pedrinho? Quantos pontos faz seu time? Pontos? O meu, se fizer 62, eu tô feliz. O seu? É pra manter ali na liga. E o que você ajudou a gente a escalar aqui? 75. 75? Então, cumprir o nosso time, Pedrinho. Tô, foi um time bom. Olha, eu sou mais humilde, né? 65 por 65. 65 por 65. E, ó, o Júlio comentou aqui de novo. CRB foi a alegria da terça e o Atlético Goianiense a tristeza de corda. É. Júlio de Colina. É, rapaz. Glorioso o Netinho Santos chegando. É que hoje a gente fez o programa um pouco mais cedo, né? O Márcio tem uma produção e saiu com o casamento lá, né, Marcião? Ainda não. Então, faz as suas declarações amorosas finais, Márcio. Vamos lá. Queria agradecer mais uma vez aí, né, sempre a participação com essa galera, falar de cartola, de futebol. Agradecer ao Pedrinho pela participação mesmo, ter deixado a gente na pobreza com o time, quase. Mas valeu a intenção. Espero que pontue bem o jogador dele, pelo menos, né? É, se votar vai dar prejuízo pra gente, né? Mas agradecer mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou e que participa com a gente. Lembrando que eu vou passar aqui o WhatsApp da rádio pra quem foi o ganhador da caneca entrar em contato. É só mandar aí uma mensagem no 19-9978-24-967. Então, vamos lá. 9-9782-4967. Manda uma mensagem lá, agenda aí, passa pra retirar a caneca, o vencedor aí, o Paulinho BKS, né? BKS por 90 pontos, hein? Mandou muito bem. O William Turtra, todo sorridente com a sua assessoria aí, suas qualificações finais. Agradeço aí a presença do Pedrinho, que em breve, no próximo programa, vai estar trazendo aí uma rosca doce pra gente experimentar. Um abraço, Luiz. Manda ver no seu time hoje, porque você decaiu muito. Marcião, parabéns pelo seu novo projeto. E obrigado aí à direção pela oportunidade de a gente estar levando a este programa de entretenimento e, claro, satisfação total participar com vocês. Você vai ter mais sensação quando você come a rosca doce do nosso convidado. Pedrinho, seus comentários finais. Obrigado. Obrigado. Todo mundo aqui, de estar aqui. O que foi, Pedrinho? Nossa, as piadas. Que piada, Pedrinho? Mas obrigado, galera. A galera do Cartola, do Jaguari lá, sabe que eu tô mitando, tô lá em cima. Luizão, tem que melhorar lá que tá feio o negócio lá. Vou falar pra você, né? Tá feio o negócio lá pra você, cara. Do dinheiro de churrasco. Não vai sair, não, hein? Não vai sair, Pedrinho? Não, não, não. Bota abraço pra Neia, cadê? Cadê a sua esposa? A esposa? A esposa? Com o neto? Não, um beijo pro meu netinho, que eu amo pra caramba. A Isabela. A Isabela, afinal, ela bate em mim. A Gabi e minha esposa, que eu amo. Quem que é a sua esposa? A Edinéia. Edinéia. Oi, dona Edinéia. Glorioso Pedrinho fez a barba, suportou tudo hoje, rapaz. Você tá meio nervoso, Pedrinho? Vergonha, vergonha. Você tá com vergonha? Vergonha, vergonha. Mas você vai acostumar. Galera, boa tarde. Obrigado pela audiência, pela paciência. O William vê a hora do que é o William na semana que vem. Comer a rosca doce. Ah, isso aí. Então até semana que vem com a rosca doce do Pedrinho aqui na bancada. Tchau, galera. Entendeu? Vai, Corinthians. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.